Eu acho que Santos nunca aceitou essa cassação da sua autonomia. Esmeraldo Tarquínio foi um grande deputado. A cassação dele, os caras tinham medo, né? Foi assim um massacre. Imagina se Santos tivesse ganho a Unicamp nos anos 60. Não se falava nada. O DOPS da polícia, o Departamento de Ordem Política e Social de Santos, aí ficava na Ação Francisco. Passa-se 10 anos amargando a perda do direito político. O pessoal do DOPS falou, agora vocês vão para a mão da polícia marítima. Naquela época a marítima era um terror aqui na Baixada. Era chamada gestapo de Hitler aqui em Santos. A população santista é revolucionária desde o nascimento, desde que a cidade surgiu. Você não é nada. Você não vale nada frente ao governo do seu país. Você é uma pátria dentro do seu país. Um atentado contra a população. E aí Você não vale nada frente ao governo do seu país. Você não vale nada. Você não vale nada. Você não vale nada. Obrigado.